Sobremesa gelada com geleia e calda de morango E no jogo de panelas edição Brasília, o reality show culinário do Mais Você Ander Hudson preparou um doce gelado para os seus convidados saborearem no jantar temático A escolha foi sobremesa gelada com geleia e calda de morango para a noite havaiana E se você gosta de receitas assim, já deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito por aqui Ingredientes 3 gemas peneiradas 3 colheres de sopa de amido de milho 1 lata de leite condensado 300 ml de leite 4 bandejas de morangos já higienizados 4 colheres de sopa de açúcar 3 claras 1 lata de creme de leite gelada E 2 colheres de sopa de açúcar Modo de preparo Coloque em uma panela as gemas peneiradas, o amido de milho, o leite condensado e o leite E misture bem antes de levar ao fogo Leve ao fogo médio até formar um creme grosso por mais ou menos uns 5 minutos, mexendo sempre Depois é só apagar o fogo e reservar esse creme E em uma outra panela, coloque os morangos já higienizados, o açúcar e misture Leve ao fogo médio por 7 minutos ou até formar uma geleia Apague o fogo e reserve Tem que ficar bem grossinha assim Numa tigela, coloque as claras e bata até ficar em ponto de neve Incorpore uma lata de creme de leite gelada Açúcar e misture lentamente até ficar homogêneo Deixe por uma hora na geladeira antes de servir Depois é só montar nos potes Primeiro o creme feito com as gemas e o leite condensado Depois a geleia de morango e por último a clara em neve com creme de leite E aí, você gostou da receita? Parece muito boa, não é mesmo? Se você gostou, deixe o seu like nesse vídeo E me conta uma coisa, você também gosta dessa série da Ana Maria do Jogo de Panela? Eu amo, porque dá muitas receitas diferentes Se você gosta ou não, comenta aqui abaixo nos comentários Eu vou adorar saber E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos Um abração e até mais! Tchau! Tchau!